6 horas e 41 minutos na sua tela e imagens ao vivo do Diogo Cordeiro, ele está na rua nesse momento Mário José Zancanaro na cidade industrial da capital, um assassinato, possível crime de emboscada que está sendo atendido neste exato momento pelos policiais militares, você percebe a movimentação de curiosos, a movimentação de policiais e obviamente de parentes desta vítima, uma pessoa é baleada na SIC e com vários tiros, ela estaria na frente de casa, a primeira informação ainda não confirmada pela polícia é que ele teria sido emboscado pelo atirador que estaria esperando a vítima sair do imóvel, a família está no local sem entender, desesperada, o IML ainda não chegou a esta região de Curitiba, você percebe ali as pessoas, elas meio que tentando compreender o que está acontecendo, ela saía provavelmente de casa nesta manhã de quinta-feira, 8 de fevereiro, quando o atirador chegou ou pelo menos surpreendeu esta vítima que segue ali, os parentes estão próximos ao corpo, aguardando a chegada do Instituto Médico Legal, a perícia, o Instituto de Criminalística também e muita gente, a rua está fechada, Mário José Zancanaro, na cidade industrial de Curitiba, a rua fechada, curiosos acompanhando o trabalho da polícia e nesse momento a polícia não vai passar muitas informações do que teria acontecido, eles aguardam a chegada até mesmo da polícia civil, às vezes agentes da delegacia de proteção à pessoa, homicídios e proteção à pessoa aqui da capital paranaense, até para que consigam apurar ou pelo menos resgatar as imagens de câmeras de segurança da região para tentar esclarecer ou identificar a pessoa que efetua esses disparos que acabou tirando a vida de uma pessoa na manhã desta quinta-feira. O Diogo Cordeiro segue ali a chegada de novas, tem até uma faixa bloqueando a rua e não só os carros da polícia militar. O Diogo Cordeiro segue acompanhando essa situação para a gente na cidade industrial de Curitiba, qualquer nova movimentação por aí, Diogo, volte a nos chamar, por favor, para atualizar quem está em casa, seis horas e quarenta e três minutos. Ana, agora a gente...